Olá galera, bem-vindos aí gente, nossa aula 17, sétimo ano, nós tivemos aí uma live na aula passada, fechando aquele conteúdo, falando sobre algumas gramáticas que a gente viu, né, substantivos, verbos, superlativo, ok, trabalhamos aí bastante aí tirando nossas dúvidas e nós fizemos aí a atividade de descrever uma cidade, né, usando aquelas palavras que a gente aprendeu. A gente viu lá naquele quadro, na página 65 de vocês. Hoje, galera, nós vamos aprender sobre o que? Adjetivos possessivos e pronomes possessivos, ok? Vamos ver uma parte que está no livro de vocês e outro material esse que eu trouxe, tá certo? Que eu trouxe para vocês aqui no slide, tá certo? Página 67, page 67, ok? Vamos aí para essa página para a gente entender melhor, certo? Muito bem. Página 67, vejamos aí, galera. Nós vamos ver um pouco também, relembrar, né, um pouco do plural, né, para quem viu as aulas aí sobre animais, nós vimos aí os plurais dos animais, certo? Alguns plurais. Mas nós vamos ver aí alguns plurais aí irregulares, certo? São plurais que ele não é só apresentar o S, certo? Não é só apresentar aí o ES, não. Nós temos que mudar aí uma estrutura aí dentro da frase, da palavra, para que ela venha a ser aí um plural, certo, galera? Muito bem. Lembrando que essa aula, né, é referente à aula apenas sobre o TD, né, sobre a atividade de folha que nós teremos que fazer. Não terá atividade do livro, né? Vocês percebem que aí não tem atividade sobre esse assunto aí para vocês, ok? Pois bem. Então, nós temos aqui, gente, ó, na página de vocês, né, do jeito que está aí no livro de vocês, singular e plural, né? Nós temos aqui singular de homem, é minha, ok? Acho que eu já devo ter falado assim para vocês, né? Um exemplo prático, Superman. É isso, Superman, se você for lá, ele é o Superman com A, certo? Superman com A. E se for falar de homens, né, o plural, ele vai colocar aqui no lugar do A, ele vai colocar aqui o E, certo? Deixa eu só escrever aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui o A, certo? O A aqui. E aqui, quando ele for fazer o plural, vai se tornar aqui o E, ok? Vai colocar o E no lugar dele, tá certo? Muito bem. Muito bem. Melhor. E mulher, né? Mulher aqui no caso, nós temos aqui o Oman, certo? O Oman com A também, só lembrar. Mulher, certo? Vamos prestar atenção na tradução, ok? Tradução aí para vocês lembrarem disso aí. E, mesma coisa que acontece com o Oman e a mulher também, para o plural, mulheres, vai se transformar, hein? Vai colocar aqui o L no lugar desse A aqui. Vai ficar Oman. E a pronúncia vai mudar um pouco, certo? A gente fala aqui o Oman, quando for para o plural, vai diferenciar. Vai falar o Oman, o Oman, certo? O Oman, o Oman, que é o Oman, o Oman, certo? Como for suim, o Oman. Aí sim você entende que é, a gente está falando de plural, de mulheres, ok? Aqui nós temos aqui outra palavra, né? Que é referente aí a uma parte do nosso corpo. Não sei se você lembra, se você já viu, né? É quem, é só você lembrar de futebol, certo? Então, a gente lembra aí de futebol, então é jogo que é jogado com os pés. Então, naturalmente, que seria o pé, peito. Mas, quando a gente vai para o plural, ele sofre uma alteração aí no seu radical, né? No lugar desses dois O aqui, ele vai colocar o dois S, né? Dois S, no caso. Em vez de fute, plural de pé, ok? Para se tornar pés, ele ficará fit, ok? Fit. Ok? Essas são plural dessas palavras. Nós vamos ver alguns plurales mais na frente, certo? Para a gente lembrar, a gente fazer o nosso TB também. Ok? Agora, a gente falando sobre esse conteúdozinho aqui. Possessivo, adjetivo, né? Adjetivos possessivos. O que tem no livro de vocês é esse daqui. É os adjetivos possessivos. Mas, eu vou trazer uma tabelinha aqui para vocês mostrando pronomes adjetivos. Eu vou explicar a diferença. Eles servem... As suas traduções são a mesma tradução. Mas, eles servem... É uma questão sintática, né? Eles servem... Para... Eu vou explicar uma diferença sobre eles para vocês, né? Ele tem a mesma tradução, mas a aplicação na frase... É isso que eu quero falar para vocês. A aplicação na frase é diferente, certo? Muito bem. Aqui os pronomes... Nós temos aqui já os pronomes pessoais, né? Todo mundo sabe isso aqui, ok? Todo mundo sabe aqui os pronomes pessoais, né? Que é eu... Você... Ele... Ela... Ou... Ele... Ela... Isso... Né? Ou serve para animais e coisas. Esse pronome aqui. E o pronome que é? Você lembra que o pronome é... Ele substitui um nome. Um substantivo. Isso que é pronome. Ok? Em vez de eu falar... João... Eu falo ele. Está substituindo o... Substantivo, né? O nome. Falo... Maria. Eu não quero falar o nome. Eu falo ela. Serve muito... Para... No texto... Para a gente não repetir palavras. Substantivo. Né? Muito parecido com o que eu vou mostrar para vocês. Certo? Quando eu for mostrar a diferença... Sobre esse aqui. Vou mostrar... Ele é muito parecido com os pronomes... Substantivos, né? Os pronomes... É... Os pronomes possessivos. Vou mostrar aqui. Será a terceira tabela. A terceira coluna. Esse aqui é a primeira e a segunda coluna. Ok? Muito bem. E aqui nós continuamos, né? Até aqui é o plural. Certo? Vocês devem lembrar que até aqui é o plural. A primeira, a segunda pessoa. A terceira pessoa são esses três aqui. He, she e it. Ok? E a primeira pessoa aqui do plural. Já começa. O i. Segunda do plural. You. Certo? É igual a segunda do singular. Só que depende do verbo, da frase que está inserido esse you aqui. Aí você vai saber só uma frase mesmo. Se ele é do plural ou do singular. E o they. Ok? They. Quer dizer eles ou elas. Certo? O plural é da terceira pessoa. E esse lado aqui. O que é que significa? São os possessivos. Adjetivos. São os adjetivos possessivos. O que é isso? Eles servem, gente, para indicar que uma coisa pertence a outra. Vou até mostrar agora no próximo slide para você entender. Certo? Vejamos primeiro os plurais. Tá certo? O que a gente acabou de falar. Singular. Nós temos aqui. Que eu expliquei um pouco. Men com anel. Men é o homem. Woman é a mulher. Foot é o pé. Certo? Só que quando eu vou para o plural. O que é que acontece? Nós temos aqui. Trocado aqui. Como eu falei. O A se tornou o E. Men. No caso é a mesma tradução. Certo? Depende do contexto. Da frase. O ama se tornou o ima. Certo? Women. Ok? A tradução mudou. E o E também mudou. Assim como no caso do homem. Certo? Mulheres. E aqui o foot se tornou feet. Plural se tornou feet. Para indicar pés. Ok? Very, very easy, galera. Muito fácil. Now. Alguns plurais que a gente até já viu. Vou exemplificar aqui para vocês. Exemplo. Dos animais que a gente estudou. Wolf. Quer dizer lobos. E o wolf é plural irregular. Ele vai ser um plural irregular. Certo? Coloquei até na mesma cor para você identificar aqui. O plural irregular. E vai ficar wolves. Certo? Wolves. Tem muita gente que errou essa questão aí no TD passado. Vamos ver se a gente acerta esse tipo de questão nesse próximo TD. Certo? Wolf. E o plural é wolves. Certo? Porque é irregular, gente. O plural irregular muda aí o radical. Certo? Assim como também, outro pluralzinho aqui, ó. Borboleta. Butterfly. Butterfly. Significa borboleta. Observe que eu estou deixando aqui em vermelho as letras que vão ser transportas. Vão ser trocadas. Ok? Finalzinho aqui. Tá certo? Aí para o plural de wolves, a gente viu, né? E o plural de borboleta, é? Butterfly. Aquela regra que a gente até já aprendeu. O Y precedido de consoante, certo? Depois de uma consoante, ó. Aqui o L. Ele se torna o I e a S, né? Acrescenta, troca pelo I e acrescenta o S. Ok? Aqui ele acrescentou o V, trocou o V, ó, pelo F. O F pelo V, no caso. E acrescentou o S. Very, very nice. Very good. Very easy. Certo? Muito fácil. Outro aqui. A gente já estudou. Gurs, né? O gurs é o ganso. Certo, gente? É o ganso. E o plural, quando vai falar o plural, mesma coisa que aconteceu lá com o pé, né? Fult se tornou fit. Aqui é gurs, se tornou giz. Ok? Esses são os plurales aí irregulares, certo? O que acontece? Muito bem. Agora nós vamos aí, atenção, né? Para nossas traduções sobre aquela tabelinha lá que a gente aprendeu, a página 65. Deixa eu só voltar para vocês verem a tabelinha aqui, ó. Essa tabela aqui, nós vamos ver as traduções delas, certo? Essa tabela aqui, ok? Falando agora sobre os pronomes, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos, ok? Nós temos aqui, eu ampliei lá na página que vocês podem ver, na 67, página de vocês. Só cortei aqui. Aí nós temos os pronomes mais uma vez, né? Eu estou sempre de ficar repetindo, até para vocês entenderem. Até vocês, na live que a gente fez, vocês viram que não teve tanta dúvida, porque eu repito, né? Bastante, para você realmente entender. Pronomes pessoais, né? Pronomes pessoais são pronomes que substituem substantivos, né? Falando de mim, né? Eu, falando de o aluno, posso falar de você, ok? Falando de João, posso falar ele, para substituir, ok? A gente já entendeu isso aí. Agora, esses pronomes adjetivos. As traduções deles. Vamos ver aqui essas traduções aqui, né? Primeira tradução aqui dos pronomes pessoais. Eu, só para a gente, né? Cravar esse conteúdo, essa tabelinha aqui, essa coluna aqui dessa tabela. Eu, tu, você, segunda pessoa, singular. Aí a terceira pessoa, lembra que são esses três, né? Ele, ela, he, ele, she, ela, you, it. Aqui, é para coisas, animais, né? Ou certa, dependendo se o animal foi ele ou ela, também serve, ok? Nós, primeira pessoa do plural. Vocês, segunda do plural. E eles, né? They, terceira do plural. Certo? Encerramos essa coluna aqui. E essa coluna, vocês podem adivinhar o que seria esses pronomes possessivos adjetivos. Adjetivos possessivos. Como eu falei, eles são usados para indicar que uma coisa pertence a outra. Então, é aquele meu, minha, seu, sua, nosso, deles. Entenderam? Então, vamos ver aqui as traduções, translations. Aí, para a gente entender. My, a gente usa bastante, né? É o meu, minha, né? Meus, minhas. Isso aí, ela, no português, existe isso. Meus, minhas, né? Ele reflexiona para o plural. No inglês, não. Ela sempre vai ser o my, né? My book, meu livro, my books, meus livros. Ele não fica mais, ok? Não flexiona. Your, certo? Your, é a segunda pessoa. Seus, sua. Seus, suas. Ok? Agora, vamos para o terceiro aqui, ó. Pronome, é o adjetivo possessivo. His, quer dizer dele. Certo? Está indicando aqui que uma coisa pertence a ele, né? Dele. Ok? Her. Preste muita atenção, gente. Vou até ampliar aqui um pouco. Para vocês verem a pronúncia, né? Her. Certo? Não é her. É her. Her. É como se fala, né? Her. Her. Ok? Se a pronúncia é como se fala. É dela. Ok? Her. Significa aí dela. Her. It. É o único que não vai mudar aqui, certo? Ele só vai mudar na outra tabela que eu vou te mostrar. Ok? Ele não mudou. It. It. Que significa aí disso, né? Daquele pertence a ele. Ou a ela também. Se a pronúncia de coisas animais. Our significa o nosso, né? Como é que se fala? Oi. Não. É our. Our. Ok? É assim como se fala, certo? Our. Essa é a pronúncia correta. Agora, segunda pessoa do plural, né? Your. Certo? Your. A mesma coisa lá da segunda singular. Your. Só que está falando de vosso, né? Vosso. Vossas. Do pessoas aí. There. Certo? Aqui mudou, certo? É they. Pessoal, quando vai para adjetivo, né? Fica deles. Falando deles. Alguma coisa é deles. Ele coloca o there. Isso aí não é they. É there. Ok? Isso aqui, no final, ele tem um som de ar. Certo? There. There. Ok? Muito bem. Visto isso, as traduções, vamos ver aqui, gente, algum... É... Nossa tabelinha aqui. E vejamos agora a diferença. Você não tem essa tabela aí no livro de vocês. Certo? Ok? Não tem essa tabela no livro de vocês. Só tem essa primeira, né? Que a gente viu. E a segunda coluna, que é os adjetivos possessivos. Agora, eu vou falar, gente, dos pronomes possessivos. E esses, sim, eles são parecidos com esses aqui, ó. Eles substituem aí os substantivos, né? Ou eles são colocados aí para que a palavra não seja repetida, o substantivo. Nenhuma frase. Vamos ver aqui, ó. Então, vejamos a diferença entre os possessivos, certo? Os possessivos, né? Que são os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Ok? Enquanto a segunda coluna, que é essa aqui, ó. Que a gente estudou, tá? No livro de vocês. Indica que uma coisa pertence à outra. Ok? Que é uma coisa pertence à outra, como eu já falei. Né? My car. My shirt. My hat. Certo? My pencil. My pilot. Então, eu estou falando que uma coisa pertence à outra. Uma primeira pessoa está pertencendo a mim. Certo? Essa é a coluna dos pertences, né? Possessivo. Os da terceira coluna, né? Continuando raciocínio. Os da terceira coluna, que é o pronome possessivo. Este aqui. Ok? Que eu vos apresento. Certo? Servem para quê? Para substituir termos que já foram, né? Já foram aqui, no caso, né? Já foram ditos na frase. Certo? Termos que já foram citados na frase. Evitando, assim, a repetição de palavras. Certo? Enquanto esses aqui, gente. Essa coluna serve para dizer que uma coisa é sua. Né? É dele. É minha. Certo? Esses aqui, eles servem para substituir, certo? Essas coisas. Certo? Para que não haja repetição de palavras. Eu vou dar uns exemplos agora, bem práticos, para vocês entenderem. Exemplos. Vamos lá para os exemplos. This is my car. Ok? Aí, aqui o my, ele está aqui na segunda coluna de vocês. É o adjetivo, né? Possessivo. Agora, quando eu coloco this is, this car is mine, eu estou dizendo que o pronome possessivo. Estou me referindo aqui, né? Ao carro. Entendeu? Vocês veem que o carro é meu. Então, eu não preciso repetir o carro de novo. Como tem nessa frase aqui, ó. This car is my car. Ok? Esse carro é meu carro. Então, a gente geralmente não fala isso. Mas, quando vamos falar isso, escrever, ele muda aqui para o pronome, né? Pronome possessivo. Ao invés de colocar o adjetivo, né? Meio possessivo, ele coloca aqui no final o pronome para indicar aqui, ó. This car is mine. Para indicar que esse carro aqui é dele. Entenderam? Então, vamos ver mais exemplos. That house is your house. Aquela casa. Aquela casa é sua casa. Aqui dá o pronome da segunda coluna, né? De vocês. Os adjetivos possessivos. Agora, eu vou usar o da terceira coluna, ó. That house is yours. Aquela casa é sua. Entendeu? Eu não repito a palavra house de novo. A palavra casa. Entendeu? É a função desses pronomes aí da terceira coluna. Entenderam? Essa terceira coluna aqui. Entenderam? Eles são colocados para que a palavra que está sendo... É o substantivo que está sendo dito na frase. Não se repita. Entenderam? É isso que acontece. That house is yours. Outro aqui, ó. Those... Está falando de aqueles, né? Já muda aqui, ó. Those toys. Brinquedos. Are their toys. Aqueles brinquedos são... São brinquedos deles. Ok? São brinquedos deles. Eu coloquei aqui o pronome possessivo. Então, para repetir o toys, eu coloquei o pronome possessivo. Então, ficou do... Aqueles brinquedos. Are... São... Their... Deles. São deles. Ok? Até aqui, muito bem. Observação agora, para a gente fechar com chave de ouro. Não é usado o pronome possessivo. Esse que a gente está colocando aqui em azul. Que é da terceira coluna. Certo? Não é usado o pronome possessivo. O ma, ios, o deras. Ok? No começo de frase, gente. Preste atenção para vocês. Não é raro entender de vocês. Não é usado no começo de frase. Pois, são usados para indicar um tema antes mencionado na frase. Mais uma vez, repetindo aqui, para que ele serve. Né? Ou seja, sempre aparecerá no final da frase. Lógico, se ele está fazendo referência a uma palavra que acontece no começo da frase. Lógico que ele só pode aparecer no final da frase. Entendido? Então, essa observação aí é válida aí para vocês. Não coloque... Esse exemplo aqui vai demonstrar bastante para vocês. Coloque aqui o exemplo. My car is where. Meu carro é vermelho. Tá certo. Beleza. Eu usei aqui. Eu não posso colocar o pronome possessivo. Esse aqui. A terceira coluna. No começo da frase. Por exemplo aqui. My car is where. Não posso colocar. Tá certo. Porque... Não é isso. Ele não serve para indicar que uma coisa é de outra coisa. Ou uma coisa é outra coisa. Tá certo. Ele serve para mencionar já uma palavra que já foi dita no começo. Então, aqui está errado. Esse tipo de frase aqui está errado. Por quê? Porque ele só pode ser usado no final. O outro que pode sim ser usado no começo. Que é o da segunda coluna. Certo, galera? Então, galera. Isso aí foi a nossa aula. Vou até deixar aqui uma tabelinha aqui para vocês. Para vocês verem aí. Podem tirar foto. Porque não tem no livro de vocês essa coluna aqui. Até a próxima aula, gente. Certo? Gravem bem essas... Essas... Aí... As traduções aqui. Tá certo? Vou colocar aqui as traduções aqui. Gravem bem para vocês responderem. Beleza. O TDA de vocês. Bye, bye. See you soon. Até a próxima aula.